Provando Versão Brasileira Air Verde Richards E aí galera, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo de 2014 Ah moleque, sai precisando de novo galera Eu vou voltar a fazer vídeos aqui Tava sem tempo sem fazer vídeos Porque esse último vídeo que eu mandei agora Foi o do episódio 6 da série As aparências engano Pra quem não sabe é uma série Tem aí minha e vejam aí Eu vou voltar a fazer as séries Só que eu vou viajar agora Dia 9 agora Dia 9 de aniversário Hoje vai ser uma festa Só vou voltar perto do fim do mês Essa câmera aí é do meu pai Então não sei se vai ficar a decar o vídeo Mas ela é boa Não sei se é boa Mas dá pra Dá pro gasto Melhor do que gravar com o celular E ficar com aquele troço aqui Né? Né? Alô? É Então vamos começar Vai me ter cortando a minha cara Ou sei lá Mais ou mesmo Todo mundo sabe que existem coisas dubladas Mas quando você era criança Você ainda não sabia porque que Quando o cara falava lá no filme Lá na sessão da tarde A boca dele mexia diferente Tipo assim Sim, eu estou falando alguma coisa Mas agora você sabe que isso é dublado Enfim, não é só aqui no Brasil que existe dublagem Está no mundo todo Mas cada um tem a sua versão Porque existem expressões Em inglês Ou em qualquer idioma Que não fazem sentido em outros idiomas Por exemplo Man, this is a piece of cake Piece of cake traduzindo Significa pedaço de bolo Cara, isso é um pedaço de bolo Nossa expressão Significa algo que é Tipo, muito fácil Cara, isso é moleza Cara, isso é mamão com açúcar No caso, mamão com açúcar Seria a nossa versão Desse pedaço de bolo aí Dude, this is papaya with sugar Tá vendo? É por isso que existe a versão brasileira Que eles adaptam essas expressões Para que a gente entenda O que os caras querem falar Mas às vezes eles exageram 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 muito E acabam parecendo aquele Aquele narrador da sessão da tarde Essa turminha da pesada Vai aprontar altas confusões do barulho Para proteger essa gatinha Que é gatinha para cachorro Esse cara até que ficou preso Nos anos 90, sei lá Enfim, tem muita gente Que prefere assistir Filmes, séries Legendado Porque a dublagem é muito ruim É verdade Tem algumas coisas que Uns filmes, séries Que a dublagem é muito ruim mesmo Por exemplo, aquela The Big Bang Theory Olha só Que voz escrota Que eles colocaram Daquele cara Aquele cara de óculos Acho que é Leonardo Sei lá E aí Blowing the gates Control Shift B Sheldon Eu entendo que você esteja passando por uma crise profissional Você está procurando outra área Onde se sinta valorizado e produtivo Mas eu preciso te dizer uma coisa E quero que ouça com atenção Tudo bem Cai fora daqui Que merda, cara Parece até que a televisão Ou pelo menos esses canais abertos Tem medo de botar coisa Coisa legendada, sei lá Como se ninguém solesse ler, né Nunca vi passar um filme legendado Pelo menos são De madrugada às vezes Passa-se Mas é errado Mas mesmo assim Tem umas legendas Que não tem nada a ver Sei lá Parece até que os caras Têm vergonha de botar palavrão É tipo assim Tiras Cara Quem fala tiras Tem até algumas séries Que a dublagem é boa Tipo The Walking Dead A voz Do Rick Do Dario Eu acho que cobia Direitinho Põe alguma coisa Debaixo do carro Assim Com um pouco De pedras E gravetos Isso vai dar atração Não precisaríamos fazer isso Se ela não tivesse atolada Ela fez sem querer Pra quem não sabe Esse cara que dubla o Rick É o mesmo cara Que faz a voz Do Patrick Do Bob Esponja Põe alguma coisa Debaixo do carro Assim Olha o correio Chegou O que que veio Hein Sejamos Gary 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 Hey Uma revista Então pra mim Tanto faz assistir Dublado ou legendado Eu prefiro dublado Porque tem mais comodidade Você precisa ficar lendo direto Porque você lê tanto ali Que nem presta direito Atenção no que está acontecendo Aí Você acontece um monte de coisa Lá E você fica só lendo De troço embaixo E isso é ruim Pô Eu assisti no Breaking Bad Agora Eu estou na segunda temporada Muito boa série Que começa a assistir E já Opa Tá melhor E no primeiro episódio Você já fica Caraca Caraca Eu ia ver dublado Mas o som estava muito baixo É muito baixo O som tão legendado É melhor Mas assim Pra mim Muito faz Porque eu já Sei bastante coisa de inglês Então Tem umas coisas Que eu entendo Mesmo sem ler Esse ano A Record Vai transmitir Breaking Bad Agora Eu quero ver Como é que vai Pelo que eu vi Eles vão manter Esse nome Breaking Bad Você vê Porra Que né Tem outra mania Que a gente tem De mudar nome De coisa De filme Tipo O professor Muito louco E seu aluno Doidão Tipo Tem até algumas Que precisam mudar O nome Pra fazer sentido Como aquelas Expressões lá Que eu falei Mas tipo Poderoso chefão Quem inventou Essa porcaria De nome meu O nome do filme É The Godfather Se você traduzir Se você bota aí No meu botão O padrinho É padrinho E pronto O padrinho Que nada Poderoso chefão Poderoso chefão É o que é É boss De videogame O poderoso chefão O Don Corleone Tem uma barra de HP Em cima da cabeça dele Porra Outro filme Também Que eu nem sabia Qual era Eu já ouvi falar Desse filme Assim Já deve ter passado Na Globo Chamado A Origem Ah Eu sei o que É tipo Filme de História O cara deve Voltar no tempo Sei lá Mas Só que na internet Tem um monte de gente Que comenta os negócios Assim Tipo Tem uma foto De outra foto A gente coloca lá Inception Inception O caráter Deve ser Sei lá Um termo Científico Sei lá Eu fui procurar O que é Inception Tipo Como se tivesse Uma foto minha No computador Dentro de outra foto Minha Entendeu Isso é Inception Mas o que é Inception Inception É O nome de um filme Fui ver que filme é esse E é A Origem Mas o filme é muito bom Vocês assistem aí Cara É com Aquele Leonardo DiCaprio É É ele E a Ellen Page Muito obrigado Vou casar com a Ellen Page Quem não sabe A Ellen Page Também Aquela mesma Garota Lá do Tril jogo Beyond Two Souls Sim Mas enfim O que tem a ver Cara A Origem Com Inception Origem de que Origem As vezes dá raiva mesmo Dessas traduções de nome Escrota De filme Tipo Tem um filme Chamado Airplane Que traduzindo significa Avião Mas eles colocaram o que Aperta os cintos O piloto subiu Toma Então é isso galera Espero que você gostou Desse vídeo Só mais um vídeo Abro o Brice Se você gostou Dá um like aí no vídeo Pra ajudar Joinha Ajuda a divulgar também Compartilha aí no Facebook No Twitter No Google Plus No troço E tudo aí Eu acho que até o fim desse mês Vai ter vídeo novo Como eu falei Eu vou viajar Então não tem como eu gravar Fazer vídeo lá Porque não dá moda Com o PC pra lá É isso aí Até mês de fevereiro Eu já volto E já vai ter mais vídeo aí Então é isso aí Valeu galera Até a próxima Abraço Fui Valeu Vamos lá Vou continuar aqui E hoje eu vou falar De música Então Hoje ainda existe Com o mais No que você me dá Ai